Oi divos e divos, tudo bom com vocês? A gente tá tudo ótimo E muito melhor agora que fazia muito tempo que a gente não fazia essa introdução junta Fazia Antes de fazer... Não, antes Antes de desculpar a gravidez, antes de tudo, gente Olha só o que uma gravidez não faz, hein? Vamos lá, juntou as fãs do canal E hoje a gente veio pra... É quebrar todos esses mitos na internet, ou não Eu acho que não Eu acho que muita coisa ali é real Porque pra quem não sabe, eu e a Tata estamos... Grávidas! Gente, super fio E a Tata está grávida de um... Boy, um menino E eu de uma menina Vocês querem que eu to com a almofadinha azul e ela com a almofadinha rosa E a gente veio aqui pra gravar um vídeo sobre mitos e verdades da gestação de menina e da gestação de menino Vamos ver se é real Vamos ver o que bate, o que não bate Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus! E vamos começar pelo quê? Pelos sintomas, irmã Sintomas, vamos pelos sintomas Dizem que gravidez de menina, os sintomas são muito piores do que de menino Dizem que a menina tem mais enjoos Quando a mulher que tá grávida de menina tem mais enjoos Faz sentido ou não faz? Será que é mito ou verdade na nossa? Então, na minha gravidez aqui Eu não tive muito enjoo Não tive azia Eu não tive nada de azia Nada, 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 nada E os meus sintomas estão bem tranquilos É, a Tata é a gravidez de sonhos Gente, sério Ai, tô enjoada Tomou o remedinho, passou Passou Em compensação, eu estou enjoada desde antes de descobrir que você tava grávida Mas eu acho que isso depende da pessoa Porque no Dulip tu ficou enjoada, mas não Mas só a partir das sete mais de semana É, mas mesmo assim, daí tu teve azia Mas é, eu passei mal também na gravidez do Dulip Porém, nessa eu tô passando muito pior Porque essa eu comecei antes de descobrir que tava grávida Eu já tava passando mal Na Dulip eu comecei a passar mal com sete semanas E parei de vomitar na vigésima Nessa aqui eu tô passando mal ainda Tem todo E azia nos dois que teve, né? Azia eu tive nos dois Eu não tive azia É, então É um pouco verdade É, é Na nosso caso é verdade Um 70% de verdade É, porque a Tata tá bem de boa Foi na minha gravidez do Dulip Que foi menino Eu também fiquei mais boa E algumas pessoas que eu tive contato também Tavam tipo a mesma coisa que eu, assim E era menino É, e essa que eu tô passando realmente muito mal É Então, essa aí é verdade É, verdade Pra gente foi verdade Vamos botar a verdade aí, então Verdade A pele e o cabelo Dizem que a pele da menina Fica com mais espinha Né? Verdade E o do menino Verdade E o do menino fica com um rosto mais bonito, né? Verdade? Olha isso! Olha essa pele! Não é nem... Nem maquiagem É natura Mas isso Eu tive espinha na Dulip também Mas nessa realmente Meu rosto ficou muito mais oleoso Muito mais Nessa... Não, gente O meu só tive bem no iniciozinho Mas bem pouquinho aqui Tenho de vez em quando Mas normal E o meu cabelo tá muito grosso Gente, é muito cabelo Olha isso aqui É muito cabelo Pra fazer chapinha eu já até desisti Meu cabelo... Sério, engrossou de uma forma Que vocês não tem noção É, o meu cabelo tá mais ressecado Nessa gravidez Mas o meu cabelo... Tanto é que tá demorando a ficar oleoso, assim O meu tá mais ressecado Mas ele... Vocês não vão ver aí Eu sei, entendo Mas ele tem um pouquinho de brilho Um pouquinho Um pouquinho de brilho ele tem É, e nessa... Eu tive espinha nas duas gravidez Mas essa aqui O meu rosto ficou oleoso Porque na Dulip eu tinha espinha Mas eu não sentia óleo Nessa aqui Eu tocava no meu rosto Era tipo... O meu muito oleoso No início da gravidez O meu ficou muito ressecado Eu não sei se ressecado Tá incluso, né? Não sei Mas o meu ficou muito Que chegava a escamar, gente Até se então... E o meu já ficou bem oleoso Nem se fala Então eu acredito que isso é de verdade Então pra gente também é verdade 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 mesmo Então realmente a menina Acabou um pouquinho com a mãe Dizem que a menina tira a beleza da mãe Ai, eu tô maravilhosa Dá hoje Não sei Mas acho que fala Fala de espinha Da pele oleosa Eu acho que falam disso, entendeu? Nesse sentido Mas não Eu acho que... Gente, eu vou falar Eu acho todas as gravidez lindas maravilhosas E formato do rosto também, né? Dizem que tipo O rosto redondo É menina E o rosto mais fino Mas eu acho que sim Porque meu rosto tá mais fino E eu tenho rosto muito Eu não tenho as gravidez Que com o rosto redondo Não, mas não ficou tanto Nesse tu tá mais rosto redondo Se vocês pegarem a filmagem dela Vendo do Dulip Coisa que vocês vão ver É porque eu tenho rosto muito fino Então tipo Eu fico com um carão, né? E o meu já Tipo A história daqui Eu tô magrinha Agora a história daqui não Mas daqui, ó E eu sempre tive o rosto muito quadrado É Porque já era da Tata O formato mais quadrado E o meu mais fino Então por isso que a gente percebe Porque tipo Eu tô com rostão Muito rostão, né? E eu tô com o rosto mais fininho, ó Tô com o rosto fino Eu sei que eu tô Dá pra ver Então É verdade É verdade Gente, eu tô falando verdade É Barriga A Tata explica da barriga Então Da barriga No grupo que eu tô As meninas falam Que quando tem a barriga Mais pontuda É de menino Quando tem a barriga Mais redonda É de menina E a gente viu também Que quando a barriga É mais alta É de menina E mais baixa É de menino Vamos ver? Vamos ver Vai, mostra a tua Barriga é pontuda Ou larga, né? Menina é larga, né? Aqui, ó A do menino Vem desde aqui, ó E da menina Vem daqui, entendeu? É, e tipo assim, ó É mais redondinha Na verdade Da menina Parece que a gente Não tem cintura No caso, né? Que vem uma coisa daqui, ó E do menino Não Do menino Vem mais assim, ó Vamos ver a minha Se bem que a gente Tá de semana diferente Não Olha só, gente Não, mas olha só Ó Tu tá vendo que a tua Vem daqui? Sim, a minha tem um desenho Isso, ó De menina Dizem que vem daqui, ó Ah, então é Entendeu? Então é por isso que falam Que é mais redonda E do menino É mais pontuda Porque a tua Tu pode ver Que vem daqui, ó Vou virar de lado, ó Ó, a minha é mais redonda mesmo Não, a minha é mais pontuda Olha aqui Aqui é muito pontudo Sim, ó E a da Débora É redonda desde aqui de cima Aqui é A minha é daqui E realmente a minha é baixa, ó E a dela é alta Olha aqui Vocês estão vendo? Sobe pelo meu umbigo E também falam Da linha negra Nossa, gente Que nada do lipe eu tive E nessa eu não tenho Então, eu tô tendo a barriga muito peluda Muito peluda Tipo assim Gente, vocês não tem noção Eu não tô só a linha negra Eu tô a barriga inteira Porque tá muito peluda a minha barriga E isso dizem que é É E isso na minha gravidez Foi verdade Porque na do lipe eu tinha a linha Que vinha até aqui, ó Nessa aqui eu não tenho Ó Não tem mesmo Tá clarinho A minha não A minha tá preta Gente, eu tô muito Eu vou um dia passar o creme pra vocês Olha Eu sou obrigada Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó Eu tô puxando É tudo pelo É sério Ainda não aparecia a linha Eu não tô com Mas eu tô bem peluda Eu não tô com muito pelo na barriga, não Eu acho que isso É verdade, né É pra gente Da barriga em si, tudo Eu acho que é verdade É Na da do lipe Tinha pessoas que me olhavam na rua E diziam Ai, tu tá grávida de menina Por causa da tua barriga Então eu não sei Se o formato da barriga É mais pelo formato do corpo Ou pelo sexo realmente do bebê Mas quando eu tava andando Uma senhorinha me parou E disse que Que eu achava que o meu Era menino por causa da minha barriga E ela acertou Então eu acho que depende muito, né Depende Antigamente eles falavam muito Disso de barriga, né Hoje em dia Sexagem Eu traçava Eu traçava Antigamente eles adivinhavam Eu falei Ah, eu tenho certeza É Desejos Nossa, acho que isso é real Dizem que mais desejos Por doce É menina E por salgado É menino No início da gravidez A Tata não queria saber de doce Gente, não O doce me dava até ânsia Não Era salgado e fruta E salgado fritura E fruta Agora doce Em compensação Eu trocava qualquer coisa Por doce E ela não conseguia comer salgado Não conseguia E nem fruta Nem fruta E na Aduripa Ela já comia fruta Na Aduripa Eu era a louca do salgado E da fruta No Aduripa Claro que eu também tinha desejos Sorvete, coisas doces Mas era muita pipoca E fruta Viu? E nessa não É chocolate, chocolate, chocolate Chocolate Se eu pudesse Eu comia chocolate toda hora O meu é o salgado E fruta Agora eu tô indo pro doce Porque agora Eu comecei quarto mês Sim Porque os três primeiros meses Ela não conseguia Não conseguia comer doce É E eu já era a louca do doce Então também no nosso caso Isso deu certo Deu certo Na minha duas gravidez Inclusive Porque a Aduripa Eu queria pipoca E várias pessoas Desconfiaram que o meu era menino Inclusive no meu Instagram falaram Porque eu falava muito De salgado De fruta Eu não falava de doce Então elas falavam Eu tô achando que eu tava menino Então algumas pessoas Desconfiaram por causa disso Se na Aduripa Eu quis até sopa de legumes Que eu nem gosto Eu já amo Gente assim Por cancha de galinha Por coisa assim Entendeu Por chocolate E a Débora Por chocolate Eu lembro que ela ainda falava pra mim Ah, comi uma barra inteira Eu ficava Ai, que legal Tipo, ui Não, não quero comer uma barra inteira E pra gente Então deu super certo Deu Tá deu super certo Gente, acho que isso aí é tudo verdade E coisas que estão Diferentes da nossa gravidez Em si Sem ser de menino ou de menina É o corpo, né Tata Tipo, a Tata O peito É cresceu mais do que o meu Nossa senhora O meu peito tá gigante O meu peito não cresceu muito A fase do pelo Que eu tô bem mais peluda O peito É É É E tipo assim A minha gravidez É de primeira viagem Da Débora e de segunda Gente, eu vi uma foto dela Com o tempo que eu tava Ela não tinha nem barriga Eu tô com uma barriga gigante Eu tô achando que eu tô com um bebê mutante Mas E ó Mas também Qual que foi a diferença A Tata sentiu o neném mexer antes Eu senti com 16 semanas É Eu na Adulipe senti com 18 Nessa gravidez eu senti antes Porque dizem que a segunda gravidez A gente sente antes É Mas na Adulipe Que foi a primeira Que eu vou comparar agora Com a da Tata Que é a primeira É Eu senti Tive certeza que ele tava mexendo Só com 18 semanas Eu com 16 semanas A Débora nem acreditou É Porque eu mostrei Eu tive que mostrar a imagem Ele chutou a minha barriga Gente, eu parecia ele chutando assim Chutou Chutou real a minha barriga Então com 16 semanas Por isso que eu falo Você já é um bebê Gente É um bebê muito certo É Então Essas são as diferenças Qual a mais diferença? Sono, né Tata? É Tu teve muito sono Muito sono Tem ainda muito sono Eu tô tendo Mas também é porque A minha segunda Eu tenho um filho pequeno Não sei se é da gravidez em si só Sabe? A Tata tá com bem mais sono Muito mais sono A Pititi tá muito Mas tô com muito mais fome Mito ou verdade do sexo oposto? Ah, sim Que a gente esqueceu de falar Ranço 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 do sexo oposto É, mito ou verdade? Verdade Tu tá grávida de uma menina Tu tem ranço de homens Tu tá grávida de menina Tu tem ranço de mulher De mulher E aconteceu muito comigo De ter ranço de mulher Gente, a gente Desculpa Eu não conseguia nem olhar Instagram nada Que eu tava com ranço Isso aconteceu na do Lipe Que tipo Tinha ranço assim De umas pessoas Mulheres Se a pessoa me desse oi O oi da pessoa Eu também estressava O seu oi da pessoa Então eu tive ranço de mulher E nessa gravidez Eu tava tipo Muito estressada Com meu marido No começo da gravidez Antes de eu saber Que eu tava grávida Ele até perguntava Meu Deus O que que eu tô te fazendo E só ele passar por mim Me dava tipo Mas eu tive isso No início da gestação Sem saber que eu tava grávida Mas depois que eu descobri Que eu tava grávida Eu já fiquei mais carinhosa E eu não sou muito carinhosa E eu fiquei mais carinhosa Com meu marido também Então eu acho que Na do Lipe Eu fiquei muito carinhosa Com meu marido Eu acho que é Eu acho que isso funciona assim Não sei E de bebê também Porque olha que Foi até que a gente A família desconfiou Que o da Tata era menino Por causa do Lipe Porque o Lipe Não queria chegar perto dela E o Lipe sempre foi grudado em mim Sempre assim E ele não queria Gente ele chegava e falava Dinda não Dinda não Dinda não Não deixava sentar pra almoçar Nada E tipo assim ó Antes da Tata vir pra cá Ele perguntava todo dia por ela Porque era assim ó Era a única pessoa Que conseguia fazer Ele largar do meu pai Era a Tata Quando a Flata veio pra cá Ela já tava grávida Ele não quis chegar pra ela Me ignorou total Não queria Tipo ele é qualquer pessoa Menos como a Tata E então a gente começou a desconfiar Que da Tata era menino Por causa disso Porque já ao contrário Comigo ele ficou ainda mais grudado Sabe? Além de eu ser a mãe dele Óbvio Mas antes ele queria Ele tipo Ele me trocava Pelo meu pai Pelo vô dele Mas depois que eu fiquei grávida Não Era a mamãe o tempo inteiro É a mamãe É a mamãe E com a Tata Ele não De ainda não De ainda não Então foi onde a família Começou a desconfiar É menino E isso Eu vi vários boatos também Que dá certo gente Que muito acontece isso Da criança não querer Se for do sexo oposto Não quer Ou ficar te olhando Muito tempo Ou então tipo Isso eu já saquei E a minha sobrinha Monique Tipo ela já ficava feliz Em me vendo Não chorou né Porque ela estranhava as pessoas E a Tata Ela não chorava E a gente falou isso É menino É menino Porque não é possível E tipo assim E quando eu tava grávida Do Olipe O meu afilhado Fez a mesma coisa comigo Ele ficou mais assim Distante de mim Sabe? Então é muito louco isso né Eu acho que funciona Isso tudo que a gente falou Pra gente funcionou Pra gente pelo menos funcionou Diz aqui embaixo né Se funcionou pra você ou não Sim Até porque eu acredito Que também muita coisa É coincidência Óbvio né Então não dá pra levar tudo Ao pé da letra Porque são mitos Sim Né Ou verdade Só que é muito legal Porque quando a gente Conversando assim Porque como A nossa gravidez é próxima É dois meses de diferença É a gente consegue Ter uma noção né Tipo Ah isso tá diferente E eu deduzi o meu Que era menino Porque realmente A minha gravidez Foi muito diferente Da da Débora Os desejos Eu ainda falei pra Débora Lembra que eu ainda comentei Pra ti Eu ainda falei Olha Eu acho que é um menino Porque sério gente Tava muito diferente da Dela Em tudo Assim pele Como a gente falou de pele Como a gente falou de cabelo Como a gente falou de desejo Desejo principalmente A vontade de comer E tava muito parecida com a do Lipe Eu falei Eu acho que é um menino É um menino Porque tava muito Muito Engraçado né E eu vou dizer pra vocês Que vendo dessa forma Eu acredito que seja Tudo verdade mesmo Eu só não acredito Nas brincadeirinhas Sabe Mas assim Eu acredito que Seja muito De verdade Sim Do corpo Os sinais Que o corpo dá E é muito legal isso Como a Tata falou Você que já teve filho Conta se de vocês Também bateu ou não Aqui nos comentários Pra gente É Tata Isso é muito legal Dividir Né Tata Esse momento nosso A gente tava louca Pra gravar um vídeo juntas Até pra que as pessoas Entendam É gente São duas Grávidas Tá Uma de menino E outra de menina Tá bom E tá sempre escrito Quando a gente posta Alguma coisa Sozinha da gravidez No final tem o nome De quem O nome revelado Foi do meu filho 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 da Tata Menino Não é menina Pra não dar confusão É A gente já faz assim Porque senão Tem gente que não entende Ah mas ela já não revelou o nome Ah mas ela já não revelou o sexo Não gente A gente tá fazendo assim E a gente tá tentando fazer Um intercalado Intercalada E agora a gente junta Isso também Pra que vocês entendam Que são duas pessoas Grávidas Nesse canal É É isso Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Deem mais sugestões de vídeo Que a gente pode gravar juntas E é isso né E a gente tá pensando em gravar Depois de comprinhas De bebês juntas Então a gente vai gravar Todas as coisinhas juntas Pra vocês Pra vocês E também depois que nascer Muitos mais vídeos Juntos aí com a trupe Porque agora é uma trupe Gente não tem noção Mas a gente fala depois Não tem noção Então é isso Beijinhos cordiosos Beijos divos Beijo Uma barriga peluda Você também Daí dá pra ver muito Olha lá Que legal E é isso Ai minha barriga Dessa aí Minha gravidez Tá bem maior também Nossa A minha primeira Essa barriga aqui Na gravidez do Lip Eu tinha ela Com quase pra fazer Essa aqui A Débora tinha com oito 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 meses Essa barriga aqui Que eu tenho Oito Daqui engana Se eu põe uma blusa colar Já começa os peitos E daqui já começa a barriga Não Mas peitão É uma coisa que Poxa Poderia ter Vindo pra mim Beijinhos E fumo Deixa eu precisar Falar uma vida besteira Ai Eu tenho que chamar alguém Isso